Em 1987, o mundo dos videogames viu o nascimento de um dos títulos mais importantes da história Metal Gear, criado por um jovem e ambicioso designer chamado Hideo Kojima O jogo que chegou ao mercado japonês para o computador MSX2 Era diferente de tudo que se havia visto até então Pouco tempo depois, uma versão foi lançada para o NES E essa versão viria a ser mais conhecida no ocidente Mas para a surpresa de todos, essas duas versões do mesmo jogo eram bem diferentes Mas por que a versão de Metal Gear para NES é tão diferente da original de MSX? Para entendermos tudo isso, precisamos olhar os bastidores e ver o que realmente aconteceu E toda essa história vamos descobrir juntos e vai ser agora O vídeo mais completo da galáxia sobre o primeiro Metal Gear Então, bora! O que é 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 O Nascimento de Metal Gear no MSX Nos anos 80, o mundo dos videogames estava se descobrindo Enquanto os consoles caseiros começavam a ganhar popularidade Especialmente o NES Dominando o mercado nos Estados Unidos Aqui no Japão, além do Famicom, que também dominava o cenário Havia os computadores Um desses computadores era o MSX2 Uma plataforma lançada em 1986 Que oferecia gráficos melhores e mais memória do que os consoles da época A Konami, a empresa japonesa já consagrada por títulos de arcade E de consoles como Gradius e Castlevania Decidiu explorar o potencial do MSX2 Criando jogos mais complexos e avançados para a plataforma Foi nesse contexto que o jovem Hideo Kojima entrou na Konami Em 1986 Inicialmente, Kojima não era um desenvolvedor de destaque na empresa Mas ele possuía uma visão diferente Ele sonhava em criar jogos que fossem mais do que apenas ação desenfreada Introduzindo elementos narrativos mais profundos Influenciados por sua paixão por filmes de Hollywood Especialmente filmes de espionagem e guerra Ele já era fã de diretores como Stanley Kubrick e Ridley Scott E queria trazer um pouco mais dessa atmosfera cinematográfica para os videogames Kojima foi designado a trabalhar em um projeto já em andamento Um jogo de ação de guerra Inspirado por clássicos de tiro como Comando e Ikari Warriors Que dominavam os arcades No entanto, Kojima rapidamente percebeu Que o MSX2 tinha limitações técnicas sérias Especialmente ao número de sprites Que podiam ser renderizados na tela ao mesmo tempo Isso significava que Seria impossível criar um jogo de guerra Com muitos inimigos e tiroteios Sem enfrentar sérios problemas de performance Eu sabia que o MSX2 Não seria capaz de lidar com um jogo de guerra tradicional E isso me forçou a pensar Em uma maneira diferente de fazer as coisas Algo que o hardware pudesse suportar Mas que ainda fosse emocionante Hideo Kojima em entrevista para Game Informer em 2012 Diante desse desafio Kojima decidiu virar o jogo literalmente Em vez de tentar criar um título de ação Onde o jogador deveria derrotar uma enxurrada de inimigos Ele pensou E se o jogador tivesse que evitar os inimigos Ao invés de enfrentá-los? Esse conceito era radicalmente diferente De tudo que estava sendo feito na época Enquanto a maioria dos jogos Colocava o jogador como um herói poderoso Que enfrentava seus inimigos de frente Kojima queria criar uma experiência mais cautelosa e estratégica Onde a furtividade fosse a chave para o sucesso Foi assim que surgiu a ideia Do gênero de espionagem furtiva Que se tornaria sinônimo da série Metal Gear Kojima desenvolveu uma história onde o protagonista Um agente especial chamado Solid Snake Deveria se infiltrar em uma fortaleza inimiga Chamada Older Heaven E destruir uma super arma chamada Metal Gear Uma máquina de guerra nuclear Que representava uma ameaça global Em vez de simplesmente atirar e explodir tudo Snake deveria evitar de ser detectado pelos guardas Desarmar armadilhas Coletar informações E por último Destruir o Metal Gear O design de Metal Gear para o MSX2 Foi uma combinação perfeita Entre narrativa e mecânicas de jogo Kojima e sua equipe criaram um jogo que incentivava o jogador a pensar antes de agir Cada área era um quebra-cabeças Onde era preciso descobrir a melhor maneira de passar pelos guardas Sem ser detectado Se fosse descoberto Deveria reagir rapidamente Ou encontrar uma maneira de se esconder O jogo recompensava a paciência e a inteligência Em vez da agressividade Além da jogabilidade inovadora Kojima também se destacou Por seu foco na narrativa Ele trouxe um roteiro elaborado E personagens com motivações complexas Algo extremamente incomum para a época A história de Metal Gear Explorava temas como traição Armas de destruição em massa E o conflito entre dever e moralidade Esses temas seriam expandidos em futuras sequências Mas mesmo no primeiro jogo Kojima já mostrava seu desejo De criar uma experiência de jogo Que fosse além do entretenimento superficial Outro aspecto importante Foi o design dos mapas Other Heaven foi criado como uma estrutura imensa Cheia de salas, corredores e armadilhas Quem jogava tinha a liberdade De explorar o ambiente Em busca de informações e itens Essa liberdade era algo raro nos jogos de ação Que geralmente eram lineares O mundo de Metal Gear no MSX Era cheio de segredos e desafios E a atenção aos detalhes era crucial para o progresso Em termos gráficos O MSX2 tinha capacidades superiores ao NES E Kojima aproveitou ao máximo o potencial do hardware Os gráficos de Metal Gear eram detalhados Com personagens e cenários cuidadosamente desenvolvidos Para criar uma atmosfera tensa e realista Além disso, a trilha sonora Composta por Kazuki Muraoka Ajudava a intensificar a sensação de infiltração e perigo eminente O jogo foi lançado no Japão em 13 de julho de 1987 E foi muito bem recebido pela crítica local Sendo elogiado por sua abordagem E pelo fato de desafiar as convenções dos jogos de ação No entanto, o MSX2 era um sistema muito mais popular aqui no Japão Do que no resto do mundo O que fez com que muitos jogadores fora do país Nem sequer ouvissem falar de Metal Gear nessa plataforma na época Metal Gear foi o primeiro jogo a realmente me fazer sentir como um espião A tensão de evitar guardas A inteligência necessária para sobreviver Era algo que eu nunca tinha experimentado antes Takashi Kimura Crítico da Famitsu na edição de setembro de 1987 O desafio de adaptar Metal Gear para o NES Com o sucesso de Metal Gear no Japão para o MSX2 A Konami percebeu que tinha uma oportunidade De expandir o jogo para o público ocidental Onde os computadores MSX2 não eram populares O mercado internacional Especialmente nos Estados Unidos e Europa Estava dominado pelo NES Que tinha uma base instalada muito grande E oferecia a Konami a chance de levar Metal Gear A milhões de novos jogadores Mas a adaptação para o NES Apresentava uma série de desafios Que acabariam mudando significamente o jogo Em relação a sua versão original de MSX2 Um dos maiores obstáculos para a equipe da Konami Foi o hardware do NES Embora ele fosse revolucionário para a época Era tecnicamente inferior ao MSX2 Em vários aspectos importantes Por exemplo, o MSX2 tinha mais memória RAM Suportava sprites maiores e podia exibir mais cores na tela ao mesmo tempo Além disso, o MSX2 era um computador O que significava que podia lidar com estruturas de dados Mais complexos e scripts mais detalhados O NES, por outro lado, tinha menos capacidade gráfica e de processamento O que exigia um redesenho significativo dos mapas, personagens e mecânicas de jogo O videogame tinha um limite de 64 sprites simultâneos E cada sprite tinha um tamanho fixo O que forçou a equipe a reduzir o nível de detalhes dos personagens e inimigos Os mapas que no MSX eram elaborados e detalhados Precisavam ser simplificados para caber nos cartuchos de NES Além das limitações gráficas O NES não possuía a mesma quantidade de memória de armazenamento que o MSX2 Isso significava que muitos dos elementos mais detalhados do jogo original Precisavam ser cortados ou comprimidos para que pudessem caber em um cartucho de NES A versão de MSX2 tinha mapas complexos Com múltiplas rotas e áreas de exploração Algo que ficou severamente limitado no NES Vários locais importantes e elementos do jogo original foram simplificados ou até removidos Esse foi um dos primeiros grandes desafios para a equipe de conversão Como manter o espírito do jogo intacto enquanto se lidava com essas restrições A resposta veio na forma de um redesenho Que não só simplificou o jogo Mas também mudou toda a sua essência Uma das mudanças mais notáveis na versão para o NES era o início do jogo Na versão original de Metal Gear para MSX O jogo começa com Solid Snake já dentro da fortaleza em Older Haven Dando ao jogador a sensação imediata de estar numa missão de infiltração Kojima queria que os jogadores sentissem a pressão desde o início Com o Snake entrando diretamente no território inimigo E precisando ser furtivo desde o primeiro momento Porém, na versão de NES, os desenvolvedores optaram Por começar o jogo com o Snake em uma floresta Antes de chegar à base Essa mudança, embora pareça pequena Alterou o tom do jogo logo de cara A ideia de uma floresta de entrada foi adicionada Para tornar o início do jogo mais acessível ao público ocidental Que estava mais acostumado a jogos de ação linear Como Contra e Castlevania No entanto, essa decisão comprometeu o foco original na infiltração imediata E diminuiu a imersão estratégica que Kojima havia planejado Além disso, o redesenho das fases afetou não só o cenário Mas também a estrutura do gameplay A Konami optou por reduzir o tamanho de muitos mapas E simplificar os puzzles Áreas que no MSX exigiam exploração cuidadosa e planejamento tático No NES foram transformadas em corredores mais lineares Muitas vezes sem a necessidade de furtividade Que você sabe, caracterizava o jogo original O NES era um sistema incrível Mas nós tínhamos que fazer sacrifícios Sabíamos que não poderíamos incluir tudo do MSX Então tomamos algumas liberdades criativas Para garantir que o jogo fosse ainda divertido Mesmo que simplificado Masahiro Ueno Desenvolvedor da versão de NES Entrevista para Retro Gamer em 2006 Essas mudanças não se limitaram apenas ao design das fases Muitas das mecânicas do jogo original Também precisaram ser alteradas No MSX 2 A capacidade de gerenciamento de recursos Era uma das principais características O player tinha que administrar munição Mantimentos e itens com muito cuidado Já que esses recursos eram limitados E vitais para a sobrevivência de Snake No NES esses elementos foram simplificados Para tornar o jogo mais acessível A um público mais novo E menos experiente com jogos de espionagem Outro fator crítico foi a inteligência artificial dos inimigos A versão de MSX 2 Oferecia uma IA relativamente avançada para a época Com guardas que patrulhavam as áreas Respondiam a ruídos E tinham rotas específicas No NES os guardas se tornaram muito menos responsivos E mais previsíveis Resultando em uma jogabilidade menos desafiadora Uma das questões mais debatidas entre os fãs É o desenvolvimento de Hideo Kojima Na versão de Metal Gear para o NES A verdade é que Kojima Não teve praticamente nenhum envolvimento direto Na adaptação do jogo Como ele estava ocupado em outros projetos Dentro da própria Konami A empresa decidiu terceirizar a adaptação Para uma equipe separada A falta de supervisão de Kojima Durante a conversão Levou a muitas das mudanças Que ele mesmo desaprovaria Anos depois Kojima se manifestou Publicamente sobre a insatisfação com a versão de NES Declarando que não representava A sua versão original do jogo A versão de NES Eu não considero Sendo um verdadeiro Metal Gear Muitas decisões Foram tomadas sem meu consentimento E isso afetou profundamente A essência do jogo Hideo Kojima Entrevista para Ed Magazine Em 1999 A polêmica maior Cadê o Metal Gear? Uma das alterações mais gritantes E controversas Na adaptação de Metal Gear para o NES Foi a remoção Do que era sem dúvida O elemento central da trama A arma principal Que até dá nome ao jogo O Metal Gear No jogo original O Metal Gear É uma super arma Em forma de um robô bípede Capaz de lançar mísseis nucleares Em qualquer lugar do mundo A sua destruição É o objetivo principal Da missão de Solid Snake Porém na versão do NES O Metal Gear Simplesmente não existe Como inimigo físico No Metal Gear para MSX2 Todo o enredo Gira em torno de Snake Sendo enviado para destruir O Metal Gear O robô gigante Representa a ameaça De destruição em massa Sendo uma criação Do vilão Big Boss Que secretamente Planeja usar a arma Para controlar o mundo A trama é densa E ao longo do game O jogador vai descobrindo Pistas sobre a verdadeira natureza De Older Heaven E o papel de Big Boss No desenvolvimento Do Metal Gear Metal Gear É o símbolo máximo Do poder militar E a essência do jogo A sua destruição Representa o colapso Do império Que Big Boss Está tentando construir Hideo Kojima Entrevista para Famitsu Em 1998 O confronto final Com Metal Gear No MSX É um dos momentos Mais icônicos Do jogo Snake precisa Não só evitar Guardas e armadilhas Mas também encontrar Um ponto fraco Para a máquina É um combate tático Onde a paciência E o planejamento São recompensados A sensação De finalmente Destruir o Metal Gear E sabotar os planos De Big Boss É a consagração Da missão De espionagem De Snake Esse final Não só entrega Uma experiência intensa E recompensadora Para o jogador Como também marca O tom da narrativa Era um triunfo Contra a arma De destruição em massa Um tema Que se repetiria Nos jogos futuros Da série Metal Gear No entanto Quando o jogo Foi adaptado Para o NES Metal Gear Foi completamente Removido O confronto final No NES Não envolve Uma batalha Contra um robô Bípede Em vez disso Snake enfrenta Um computador Genérico Que precisa ser Destruído Para completar A missão Essa mudança Eliminou o clímax Do jogo E tornou o final Anticlimático Para dizer o mínimo A razão por trás Dessa alteração Drástica Foi em grande parte Pela combinação De limitação técnica E decisões De design Da equipe Que adaptou O jogo Para o NES Os desenvolvedores Encontraram Dificuldades Em implementar Um robô Tão complexo Como o Metal Gear Com suas várias partes Móveis E mecânicas Em vez de tentar Adaptar o robô Bípede Os desenvolvedores Optaram por simplificar O final Inserindo um computador Genérico Que Snake Precisava destruir Sem nenhum impacto Visual Ou emocional Nós sabíamos Que o Metal Gear Era a essência Do jogo Mas tínhamos que lidar Com restrições técnicas Severas O robô Foi considerado Muito difícil De implementar No NES E no final Tivemos que fazer Compromissos Masahiro Ueno Desenvolvedor Da versão de NES Em entrevista Para Retro Gamer Em 2007 Além da remoção Do Metal Gear O final da versão De NES Também sofreu Uma simplificação Em termos narrativos No MSX Após a destruição Do robô Snake enfrenta Uma última reviravolta Ele descobre Que Big Boss Seu mentor E líder Da Foxhound É o verdadeiro vilão Por trás Da conspiração De Older Heaven Essa revelação Dava uma profundidade Extra à história E criava um gancho Perfeito Para futuras sequências No NES Embora a revelação De Big Boss Como traidor Ainda esteja presente A falta do confronto Final com Metal Gear Diminui o impacto Dessa reviravolta Sem a presença física Da arma titular O confronto final Com Big Boss Perde parte Do seu peso emocional E simbólico A ausência De Metal Gear Na versão de NES Teve um impacto Profundo Não apenas No jogo em si Mas também Na forma Como ele foi recebido Pelos fãs E pela crítica Para muitos jogadores Que experimentaram O jogo Pela primeira vez No NES O final anticlimático Foi um choque Especialmente Porque o nome Metal Gear Sugeria que a super arma Deveria ser o ponto central Da trama Sem o robô O final parecia Apressado E sem propósito Aqui no Japão Onde a versão original De MSX Era bem conhecida Os fãs ficaram frustrados Com as mudanças drásticas No Famicom Considerando Uma versão inferior A crítica japonesa Elogiou a versão De MSX 2 Pela sua inovação E narrativa complexa Enquanto A versão de NES Foi vista Como uma adaptação Comprometida Nos Estados Unidos E na Europa Onde o MSX Não era tão popular Muitos jogadores Não tinham conhecimento Da versão original E a versão de NES Acabou se tornando A versão mais conhecida Do jogo No entanto Com o passar dos anos À medida que os fãs Descobriram A versão de MSX 2 Por meio de emuladores E coletâneas A diferença entre as duas versões Se tornou evidente Gerando críticas ainda maiores A versão de NES Descobrir que a versão de NES Não tinha Metal Gear Foi como descobrir Que você estava assistindo Uma cópia ruim De um filme clássico Algo essencial Estava faltando Jeremy Parrish Crítico de jogos E historiador Da US Gamer Em análise Em 2015 Com o passar do tempo A versão de MSX 2 De Metal Gear Foi reconhecida Como a versão Definitiva do jogo Especialmente Depois de ser Reintroduzida Ao público ocidental Por meio de Coletâneas E remakes Como Metal Gear Solid 3 Subsistence E Metal Gear HD Collection Nesses lançamentos Os jogadores Finalmente Puderam experimentar O jogo Da maneira que Hideo Kojima Originalmente Havia concebido Kojima por sua vez Expressou sua frustração Publicamente Com a versão de NES Em várias entrevistas Ao longo dos anos Embora Ele reconhecesse O impacto Que a versão de NES Teve no ocidente Ele frequentemente Se distanciava Dessa adaptação Considerando-a Uma versão inferior E sem a sua Assinatura criativa Em diversas ocasiões Ele afirmou Que para os fãs De verdade De Metal Gear A versão de MSX 2 É única E realmente Representa Sua visão original Eu nunca quis Que Metal Gear Fosse algo superficial Quando Metal Gear Foi removido Do NES Eles removeram O coração Do jogo Para mim O Metal Gear De NES Não é o meu jogo Hideo Kojima Entrevista para a IGN Em 2002 A ausência de Metal Gear Na versão de NES Foi uma traição A essência do jogo Foi uma decisão Puramente técnica Mas que enfureceu Kojima E muitos fãs Mais dedicados Stephen Kent Autor de The Ultimate History Of Video Games Razões técnicas Mas também Comerciais E bota comerciais Nisso Por trás Das mudanças A transição De Metal Gear Do MSX 2 Para o NES Não foi apenas Uma questão De adaptar o jogo Para uma nova Plataforma Ela envolveu Uma série De decisões Comerciais E criativas Que influenciaram Profundamente O resultado final A equipe responsável Por essa adaptação Se deparou Com obstáculos Significativos Tanto em termos De hardware limitado Quanto de prazos Apertados Mas além Das limitações Técnicas A motivação Por trás Da mudança Tinha fortes Raízes Comerciais Com a Konami Determinada A expandir Sua presença No ocidente Especialmente No lucrativo Mercado norte-americano Havia uma pressão Comercial Crescente Por parte da Konami Para que o jogo Fosse lançado Rapidamente No mercado ocidental No final dos anos 80 O Nintendinho Era sem dúvida O console mais popular Da América do Norte E na Europa E a Konami Já estava experimentando Grande sucesso Com títulos como Castlevania Contra E Gradius A empresa estava ansiosa Para capitalizar Sobre esse sucesso E acreditava Que Metal Gear Poderia se tornar Uma franquia popular Também no ocidente Nosso objetivo Era trazer Metal Gear Para o ocidente O mais rápido possível Sabíamos Que o NES Era o console Ideal para isso Mas também Sabíamos Que teríamos Que fazer Concessões Caso rico O errara Diretor da versão De NES Em entrevista Para Nintendo Power Em 1990 A equipe de desenvolvimento Do NES Enfrentava prazos Extremamente apertados Eles tinham que adaptar O jogo rapidamente Para garantir Que fosse lançado A tempo De aproveitar O período De férias De fim de ano Uma janela Crucial Para as vendas Esse cronograma Acelerado Resultou Em várias decisões De design Apressadas Incluindo A já mencionada Remoção Do Metal Gear E a simplificação De várias mecânicas Além disso Havia uma preocupação De que o público ocidental Que era mais acostumado A jogos de ação Rápidos e lineares Como Contra E Mega Man Não estivesse pronto Para um jogo De espionagem furtiva Complexa Como o original A equipe de desenvolvimento Optou por adaptar O jogo Para ser mais acessível Introduzindo Uma fase inicial Em uma floresta E reduzindo O número De elementos De furtividade O pensamento Era que Um início Mais simples E familiar Ajudaria A atrair Um público Maior A introdução Da floresta Na versão De NES Foi uma tentativa De tornar o jogo Mais acessível E menos intimidador No MSX2 O jogador Começava Imediatamente Na base De Older Heaven Cercado De guardas E câmeras Criando uma sensação De tensão Desde o primeiro momento No NES A floresta Dava ao jogador Uma chance De se acostumar Com os controles E mecânicas Antes de mergulhar Na parte mais desafiadora Da missão Embora essa mudança Pudesse ter feito sentido Ao ponto de vista Comercial Ela enfraqueceu A imersão E o senso De urgência Que eram Tão importantes Para o jogo Original O início Imediato Da infiltração No MSX2 Fazia o jogador Sentir que estava De fato Participando De uma operação Secreta Já o início Na floresta No NES Passou uma sensação Mais genérica Que se assemelhava A outros jogos De ação Da época Mas e Sui? Afinal Qual é o legado De Metal Gear E as suas versões Contrastantes? À medida Que o tempo Passou Tanto a versão De Metal Gear Para o MSX2 Quanto para o NES Tornaram-se peças Centrais Na história Dos videogames Embora O Metal Gear De NES Tenha sido O primeiro contato De muitos jogadores Ocidentais Com a franquia A versão de MSX2 É amplamente considerada A verdadeira visão De Hideo Kojima Com sua complexidade Atmosfera E ênfase Em mecânicas De furtividade Mas como Essas duas versões Tão diferentes Ajudaram a moldar O legado De Metal Gear E de Kojima Como um dos maiores Criadores De jogos Da história No ocidente O Metal Gear Para NES Lançado em 1987 Foi o principal responsável Por introduzir o conceito De espionagem furtiva Para milhões de jogadores Com o marketing agressivo E o poder da marca Nintendo A Konami conseguiu posicionar Metal Gear Como um título essencial Na biblioteca do NES Embora A versão tenha sido Significativamente simplificada Especialmente Se comparada A versão original Ela ainda manteve Elementos inovadores Para a época Como a ideia De evitar confrontos E a tensão de infiltração Para os jogadores Especialmente Aqueles que cresceram Jogando no NES Metal Gear Representava algo novo Uma narrativa Mais envolvente Onde o jogador Não era um simples herói Enfrentando inimigos De maneira linear Mas sim Um espião Que precisava usar Táticas E furtividade Para avançar Quando joguei Metal Gear No NES Pela primeira vez Fiquei impressionado Com o quão Diferente ele era Dos outros jogos De ação Era um jogo Onde correr E atirar Não era a melhor Estratégia Isso foi inovador Para mim John Lindquist Jogador veterano Em entrevista Para a IGN Retro Em 2015 Apesar da sua Recepção positiva No ocidente A versão de Metal Gear Para a NES Também recebeu Críticas significativas Principalmente De fãs mais atentos Que notaram As inconsequências Na trama E nas mecânicas Em comparação Com o original O final Em particular Foi uma decepção Para muita gente Com a ausência De Metal Gear Sendo um ponto Recorrente De frustração No entanto Sem o conhecimento Da versão de MSX2 Muitos jogadores Simplesmente aceitaram O jogo como era Criando uma base De fãs Que ainda carrega Consigo Carinho Nostálgico Pela versão de NES Mesmo assim O sucesso comercial Da versão de Nintendinho Ajudou a Konami A perceber o potencial Da franquia Preparando o terreno Para futuras sequências Nas quais Kojima Teve controle Criativo Completo Enquanto o ocidente Estava preso A versão do Nintendinho Por muitos anos A versão original De Metal Gear Permaneceu Praticamente Desconhecida Fora do Japão E isso só mudou Quando a Konami Lançou a coletânea Metal Gear Solid Substance Em 2005 Que incluía Pela primeira vez A versão original Do MSX Como parte do pacote Finalmente Os jogadores ocidentais Puderam experimentar O que Hideo Kojima Havia concebido Originalmente E as comparações Entre as duas versões Se tornaram inevitáveis Jogar Metal Gear No MSX Foi uma revelação Eu cresci Com a versão de NES Mas não sabia O quanto estava faltando Até experimentar A versão original Era um jogo Totalmente diferente Muito mais tenso E imersivo James Donnelly Crítico de jogos Para Game Informer Em 2006 A comparação Entre as versões Tornou-se um tema Recorrente Entre fãs E críticos também A versão do MSX2 Era mais difícil Mais complexa E apresentava Uma narrativa Mais coesa Com o confronto Com Metal Gear Sendo o grande destaque Para muitos A versão de MSX2 Se tornou a versão Definitiva de Metal Gear Com a versão de NES Sendo vista Como uma adaptação Diluída E comercialmente Orientada Além disso O jogo original Mostrava o nível De controle criativo Que Kojima Poderia ter Quando estava Diretamente envolvido A profundidade estratégica A tensão constante E o desfecho satisfatório Eram elementos Que levaram o jogo A um nível Acima de muitos Outros da época O MSX2 Também era Tecnicamente superior Permitindo que o jogo Tivesse gráficos Mais detalhados Áreas maiores E uma trilha sonora Mais rica Metal Gear No MSX É como uma versão Mais refinada E profunda A tensão Que você sente Ao navegar Pelas bases inimigas Sabendo que está Prestes a enfrentar Uma grande arma De destruição em massa É o que realmente Define o jogo Stefan Totilo Editor da Kotaku Em análise Em 2012 Mas vamos combinar Seja através Da versão de MSX Ou a versão de NES O impacto De Metal Gear Foi monumental A franquia Não só ajudou A popularizar O gênero De espionagem furtiva Mas também colocou Hideo Kojima No mapa De um dos maiores Visionários Da indústria De videogames E embora A versão de NES Tenha sido criticada Por suas simplificações Ela teve um papel Fundamental Na expansão Da série Para o ocidente Abrindo portas Para o que viria A seguir Com o sucesso Da franquia Kojima tomou medidas Para garantir Que a sua visão Sempre fosse Preservada Em futuros títulos Em Metal Gear Solid Lançado para Playstation Em 1998 Kojima teve controle Total do projeto E o resultado Meu amigo Foi um jogo Que combinava Narrativa cinematográfica Com jogabilidade furtiva De maneira Incrível Elementos Da versão original De Metal Gear Foram recuperados E aprimorados Desde o foco Em estratégia Até reviravolta As narrativas Envolvendo Pig Boss E a destruição De super armas Como Metal Gear Metal Gear Solid Trouxe muitos conceitos Que haviam sido Deixados de lado Na versão de NES O confronto Com Metal Gear Hex Por exemplo É uma homenagem Direta Ao combate original Com Metal Gear Do MSX Algo que estava Ausente Na versão de NES A narrativa Complexa E o desenvolvimento De personagens Como Big Boss E Solid Snake Foram aprofundados E a jogabilidade furtiva Atingiu Novos níveis De sofisticação A franquia Metal Gear É em última análise A história De Hideo Kojima Desde os primeiros dias No MSX Até os épicos Cinematográficos No Playstation Ele sempre teve Uma visão única E implacável Sobre o que queria alcançar Jason Schreier Jornalista da Polygon Em análise Em 2015 A franquia Metal Gear Continua a evoluir Ao longo dos anos Com cada novo jogo Trazendo novas mecânicas Histórias mais complexas E cenários Mais inovadores Entretanto Após o lançamento De Metal Gear 5 The Phantom Pain Em 2015 Hideo Kojima Deixou a Konami Encerrando Sua longa parceria Com a empresa Que lhe deu Sua primeira Grande oportunidade Essa separação Gerou incertezas Para o futuro Da franquia Embora Metal Gear Survive Um spin-off Lançado pela Konami Após a saída De Kojima Tenha sido lançado Ele foi Amplamente criticado Por se afastar Dos elementos Que tornaram a série famosa Muitos fãs Acreditam Que o legado De Metal Gear Está inseparavelmente Ligado A visão de Kojima E sem ele A franquia Não terá o mesmo impacto Metal Gear É sinônimo De Kojima Sem ele A série Perde a sua alma David Reiter Voz original De Solid Snake Em entrevista Para GameSpot Em 2017 No final das contas As duas versões De Metal Gear Tanto de MSX2 Quanto de NES Desempenharam Papéis importantes Na criação Do legado De uma das franquias Mais icônicas Da história Dos videogames Enquanto o MSX2 Preservou a versão Original de Kojima A versão de NES Abriu as portas Para o público ocidental Ajudando a transformar Metal Gear Em uma franquia Global Hoje Essas diferenças São celebradas E estudadas Tanto como exemplos Dos desafios Da adaptação Entre plataformas Como como símbolos Da evolução Dos jogos E a luta De criadores Como Hideo Kojima Para manter A sua visão Criativa Intacta Independente De qual versão Você jogou Primeiro O impacto De Metal Gear E sua história Perdura E continua A inspirar Desenvolvedores E jogadores Ao redor do mundo Mas Eu quero saber De você Você já jogou A versão original De Metal Gear A de MSX2 Ou só conhecia A versão de NES Quais as suas lembranças Com o jogo Metal Gear Me fala aí Nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais